Com muita gente circulando, se aglomerando e relaxando com o uso das máscaras, a chegada da chuva favorecendo a dengue e a imunidade da vacina da gripe reduzindo naturalmente com o tempo de aplicação, faz-se a combinação para a superlotação nos prontos-socorros. O que ocorre principalmente em Goiânia, no município de Goiânia, é que houve um... findaram-se os processos de credenciamento de técnicos de enfermagem e profissionais do serviço administrativo, o que causou uma sobrecarga do serviço como um todo. Ou seja, estrangulou a entrada do paciente e chegada até o enfermeiro para a classificação e depois para o médico e depois do médico estrangula consequentemente o serviço porque não há quem administra a medicação, quem faça o isolamento, quem faça os cuidados de higiene, quem faça a higienização dos ambientes, quem faça o cuidado com o próprio doente. E se os doentes sofrem, os profissionais de saúde que ainda resistem também? O estresse comove muito os profissionais, a gente observa muita violência contra o profissional médico, contra o profissional enfermeiro, sendo que essas pessoas que ainda estão na linha de frente estão resistindo a duras penas. Então, muitas vezes sobrecarregados, dobrando as jornadas de trabalho, isso causa um adoecimento mental. Entendam, o profissional que está ali, ele não é seu vilão, ele não é seu inimigo, muito pelo contrário, ele também é vítima do processo, como o paciente que também precisa de atendimento. Aí a gente se pergunta, tem alguma forma de evitar essas unidades de saúde? A resposta é não, para a maioria dos casos. A teleconsulta seria uma possibilidade para quem tem plano de saúde, mas em casos de dengue, por exemplo, é preciso fazer exames, então não vai adiantar. A automedicação é totalmente contraindicada, porque pode se acabar mascarando alguma doença, já que a pessoa não sabe o que ela tem de fato. Ou seja, só resta ter paciência e muito cuidado. Jamais retirar a máscara no meio dos pacientes em nenhum pronto-socorro. Manter o distanciamento, isso para evitar que a pessoa saia de lá com a doença diferente da que chegou. O secretário municipal de saúde diz que está fazendo um remanejamento para tentar melhorar o serviço nas unidades de saúde de Goiânia. A Secretaria Municipal de Saúde já está reestruturando toda a rede de atenção básica primária, ou seja, as unidades de saúde primária estarão atendendo também esses casos para dar suporte a esse momento que a população precisa. A orientação da Prefeitura é que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde, as UBS. São os chamados popularmente de postinhos dos bairros. Isso para casos em que o paciente não esteja grave. 50% dos atendimentos são reservados para consultas que não são agendadas por telefone. Mas nesta semana, a partir de quinta-feira, quem precisar de atendimento médico deverá procurar somente uma das 13 unidades de pronto-atendimento, por causa do ponto facultativo do feriado de Ano Novo. Para adultos, Cais Vila Nova, Amendoeiras, UPA da Chácara do Governador, UPA Novo Mundo, Cais Cândida de Moraes, Fim Social, Campinas, UPA Noroeste, Cais Urias Magalhães, Bairro Goiá, Novo Horizonte, UPA Itaipu, Jardim América. Para a pediatria, Cais de Campinas, todos os dias, 24 horas, UPA Itaipu, quarta e quinta-feira, 24 horas e UPA da Chácara do Governador, segunda a quinta-feira, 24 horas, sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. Para atendimento psiquiátrico, o Vassilichuk, Ortopedia, Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia, que é o CROF. A parte de pediatria é uma das com maior demanda, tanto nas unidades públicas quanto particulares. É importante que os responsáveis pelas crianças saibam que nem todo sintoma necessita de médico com urgência. Criança deve ser levada a pronto-socorro se ela tem uma febre que persiste por mais de 72 horas, ou seja, a febre não cede após esse período de três dias. Febre em menores de três meses de idade também deve ser avaliado no setor de urgência. Além disso, incapacidade da criança de beber líquidos, de ingerir água ou mamar seio materno por conta de vômitos, desidratação, diarreia intensa ou prostração intensa. Uma criança que tem vômitos, que a gente chama de incoercíveis, ou seja, vômitos que não cessam. Uma dor abdominal na região da barriga que é intensa e que não permite que a criança realize outras atividades.